Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Corte de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? A gente começa esse vídeo aqui falando sobre Copa Rio Sub-15, porque hoje aí a molecada do Vascão, meu amigo, enfiou 4x1 no Flamengo lá na Gávea e se classificou para a final da Copa Rio Sub-15. E um detalhe, o Vasco tinha perdido em São Januário por 3x1 e aí conseguiu reverter esse placar jogando lá na casa do Flamengo e conseguiu vencer por 4x1, então fique aqui registrado os meus parabéns para a molecada que já está aí desde Sub-15 aprendendo a bater no rival. Sim, o espírito é esse, tem que começar assim mesmo. Parabéns aí para a molecada. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês 3 picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!